Capítulo 7 Então o Senhor Deus disse a Moisés Vou fazer com que você seja como Deus para o rei E Arão, o seu irmão, falará por você como profeta Você dirá a Arão tudo o que eu mandar E ele falará com o rei Pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso E farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito O rei não vai ouvir vocês Porém, eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível E levarei para fora do Egito os meus exércitos Isto é, o povo de Israel Quando eu levantar a mão contra os egípcios E tirar do meio deles os israelitas Os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado Quando falaram com o rei do Egito Moisés tinha oitenta anos E Arão oitenta e três O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre Você, Moisés Dirá a Arão que pegue o bastão E o jogue no chão na frente do rei O bastão virará uma cobra Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei E fizeram como o Senhor havia mandado Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários E o bastão virou uma cobra Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos E com sua mágica eles fizeram a mesma coisa Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão E elas viraram cobras Porém o bastão de Arão Engoliu as varas de mágico deles No entanto, como o Senhor tinha dito O rei continuou deimando E não atendeu o pedido de Moisés e Arão Então o Senhor Deus disse a Moisés O rei está teimando E não quer deixar o povo sair do Egito Vá procurá-lo amanhã cedo Quando ele for até o rio Nilo Pegue o bastão que virou cobra E espere o rei na beira do rio E diga-lhe o seguinte O Senhor, o Deus dos Hebreus Me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora Para adorá-lo no deserto Porém, até agora O Senhor não obedeceu a ordem de Deus Portanto, Deus lhe diz que Por causa daquilo que ele vai fazer agora O Senhor vai saber que ele é Deus O Senhor Ó rei Agora eu vou bater na água do rio Com este bastão que estou segurando E a água vai virar sangue Os peixes que estão no rio vão morrer E o rio vai cheirar tão mal Que os egípcios terão nojo de beber água dele O Senhor disse também a Moisés Diga a Arão que pegue o bastão E estenda a mão sobre os rios Os canais, os poços E os reservatórios Para que as suas águas virem sangue Assim, haverá sangue Até nas tigelas de madeira E nas jarras de pedra Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado Na frente do rei e dos seus funcionários Arão levantou o bastão e bateu no rio E a água virou sangue Os peixes morreram E o rio cheirou tão mal Que os egípcios não podiam beber a água dele E em todo o Egito houve sangue Porém, com as suas artes Os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa E assim o rei continuou teimando Como o Senhor tinha dito Ele não atendeu ao pedido de Moisés e Arão Pelo contrário Ele voltou para o seu palácio Sem se preocupar com o que havia acontecido Todos os egípcios Cavaram buracos na beira do rio Para beber água limpa Pois não podiam beber da água do rio E passaram sete dias Depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio O Senhor Deus bateu nas águas do rio E passaram sete dias O Senhor Deus bateu nas águas do rio E passaram sete dias O Senhor Deus bateu nas águas do rio E passaram sete dias